o lore André Lorenzo Lopes o Lorenzo para cá papai vira ele aí pega ele aqui ó a cama não papai Gopo não papai Gopo não pode não meu pai Gopo não ele quer pegar a Gropo aqui tá assim ó de novo na areia fizeram que pode a mãe tomar conta aí tá aqui para isso é pra graça um momento vamos lá ver meus amigos vou lá na outra mesa que eu não fui ainda cadê o pessoal da que vem comigo esses vagabundo escarado aqui ó ninguém vem me ver eu vim ver os caras aí ó a caipora fumando ninguém vem me ver e aí vem isso aqui é água que eu mijar o dedo eu mijar o dedo e aí beleza vai jogar a cerveja fora aí graça isso aqui rapaz sem mim tá desse jeito mas ainda comigo né na bolsa eu quero espaço velho para me costar até aquele negócio lá embaixo as partes aqui ó mas minha fotógrafa vai bater uma foto aí vai ganhar um bairro que eu gosto com aquela foto aqui é minha escoterrana de eu não sei se eu falo bairro ou favela é bairro mesmo né é amanhã vai fazer o vídeo ó lá organizado hein ó ó o guia turístico aí Renato E aí André filmar uma estourada Bahia rapaz que areia quente é essa aqui é bairro e aí tá passando seasonal with Johnson Johnsonwald Hausmann e aí Lucas passando Johnson Johnson aqui professor ele fica gostoso para negar é passar um caramelo em mim é não lembra dele ah 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 reflective da moral da moral pessoas caramba invento criou e dá certo é o que o que que flui estão dando risada de que ele meu nariz grande né tô ligado tá ligado ele é da lapa do nariz de André Lopes é mas não tem sinal o negócio é bem bem tá tomando tubá ainda aí menucão canudo ainda? mas rapaz, é uma pessoa dela aí e aí? estourada aí ó, André Cubá aí tá no reggae em Pororó aonde? semana que vem é o aniversário em Pororó ele vai de Eva e rei vai de Adão é? Deus me livre, aí é Lucas que vai que diria do povo de você eu vou fazer uma live no aniversário de Pororó ele vai de Eva eu vou lá fazer uma live pra eu dar risada viu ele só vai com aquele tampa sexo assim ó você só tá falando de seu pai lá ali nos filhos eita aqui é macho, filho velho ali papai poderório, reprodutor macho xô fica quieta, tá supando não entregar aquele dia que a gente tava bebo cheio de... é, 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 é a gente é do curso de tiro lá do clube lá a gente é cabra macho é lampião de coitê ó lá o cara lá, eu boto já, vou lá, vou encerrar olá, olá gente, vou encerrar aqui uai, 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 uai tá quente, tá quente ó... eu fiz dois rôni da fogo lá o que o que faça a 140 reais a ver, foi que eu faço até a cana passa e eu mesmo é a canaça e quando é que vai com ela ó... ó...